Com o primeiro tempo de um time só e o segundo com cara de clássico, o Fluminense venceu o Flamengo de virada no Maracanã, na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. A Rascaeta abriu o placar no momento em que o time de Rogério Senne atropelava no Maracanã, mas os gols de Lucas Claro e Iago Felipe, este numa grande bobeira da defesa rubro-negra, deram uma vitória por 2x1 ao Flú, que volta a vencer depois de duas rodadas. Legenda Adriana Zanotto